...de nomeações de segundo e terceiro escalões, nem a liberação de emendas dos políticos. Não fomos eleitos, nenhum de nós, para sermos carimbadores, para carimbar. O orçamento da União pertence a todos e todas, e não apenas ao Executivo. Não subestimem esta mesa diretora, não subestimem os membros do Parlamento e dessa legislatura. O governo em nenhum momento rompeu e nem nunca romperá com relação com o Congresso Nacional, seja com o presidente das duas casas, seja com os líderes da base e da oposição também. O presidente Lula já mandou avisar. O ministro Padilha fica. Em meio à tensão, o governo prometeu um aceno ao Congresso. A ideia é que eventuais mudanças na prorrogação da desoneração da folha dos 17 setores que mais empregam no país venham por projeto de lei e a medida provisória já enviada ao Congresso deverá ser retirada, como exigem os líderes partidários.